Meu amor, minha coisa linda, como é que você está? Bom, de mais uma caixinha de recebidos pela Vitória Distribuidora, coisa linda da minha vida. Mandaram alguns mimos pra gente, então já deixa o like do amor se você gosta da Abelha Rainha, tá conhecendo a marca, tá atrás de uma distribuidora, cara, tá no vídeo certo, você caiu no vídeo certo. Se inscreve no canal, tá bom? Tem uma playlist aqui, ó, só de vídeos, resenhas, produtos, tudo da Abelha Rainha, caso é novidade pra você, tá bom? E bora saber o que temos nessa caixinha aqui maravilhosa. Lembrando vocês, meus amores, minhas amoras, que a Vitória Distribuidora, ela atende o Brasil todo, o Brasil inteiro eles atendem, é só chamar, conversar, pra saber como é que funciona o trabalho fora de São Paulo, porque eles são de São Paulo, né, capital, são aqui na minha região, na leste, mas eles atendem o Brasil inteiro, então é questão de conversar, ligar, conversar, chama eles lá no direct, no Instagram, porque eles sempre respondem, ele tem uma galera que fica lá 24 horas ligadinha no Instagram, então é só chamar e conversar, porque vale muito a pena. E vendedores tem aí até 40% na comissão, então vale demais a pena, tá? Só entrar em contato mesmo e conversar pra saber como é que funciona aí na sua região. E outra coisa muito legal, muito importante, antes de abrir a caixinha que eu preciso falar pra vocês, é o quê? Cara, teremos um grande sorteio lá no Instagram com produtinhos da Abelha Rainha, pela Vitória Distribuidora, então se você tem Instagram, corre lá no Instagram da Vitória, já comece a seguir eles, porque nós vamos ter aí um sorteio bem legal, então quer participar? Quer ganhar? Corre lá, já segue eles. A regra é super simples, é só seguir eles mesmo lá no Instagram, mas qualquer mudança, qualquer novidade, eu vim aqui e falo pra vocês, tá bom? Vou deixar a data tudo certinho pra vocês irem lá e participar desse grande sorteio com produtos maravilhosos da Abelha Rainha. Bom, então agora sim, bora abrir essa caixinha maravilhosa. Já quero agradecer aqui a Cris, linda. Beijo, Cris, minha maravilhosa. Gente, por isso que uma mulher fina, uma mulher educada, uma mulher elegante, que conversa, que fala bem, é a Cris. É a Cris da Vitória Distribuidora, eles são os amores, gente. Um atendimento maravilhoso, vocês vão amar trabalhar com eles, porque eles têm um atendimento único. Todo mundo te trata bem, desde as meninas que te atendem, geralmente gente que trabalha em call center é um saco, né? Mas não. O pessoal que te atende, já te atende bem, feliz, com satisfação. Até o pessoal que entrega as coisas pra mim. Gente, os meninos que entregam pra mim, um beijo para os entregadores. Que coisa linda, gente. É só você ver que faz com vontade, faz com carinho, tá ali porque quer estar. Então assim, é uma empresa de muita confiança, muita responsabilidade, que vale a pena participar. Então um beijo, Cris, um beijo pra galera toda da Vitória Distribuidora. Vocês são uns amores, amo demais essa parceria com vocês. Vamos lá, o que temos aqui? Temos aqui um catálogo, eles sempre mandam um catálogo, ó, bem legal, bem bacana. É um novo catálogo do ciclo aí, janeiro, viveneiro e março, com bastante promoção, bastante coisa boa. Tem vídeo desse catálogo aqui também na playlist Abelha Rainha, tá? Caso vocês queiram dar uma folheada. Mas se eu não me engano, só tem dois lançamentos desse ciclo, tá bom? Mas tem vídeo da revista aqui no canal. Aí eles me mandaram esse lançamento maravilhoso, que é a Bruma Facial, que eu tava louca pra testar. Eles me mandaram auxilina, formação de colágeno, pele radiante e luminosa, tem ácido hialurônico e contém suave perfume de rosas. Teremos vídeo aqui no canal testando esses produtinhos, desse lançamento, essa Bruma, que eu tava doida pra testar ela. Aí acho que eu vou dar sentido o cheirinho dela. Vou sentir o cheiro, mas testar mesmo, vamos fazer um vídeo só com isso, tá gente? Ó, vou dar uma borrifadinha aqui só pra gente sentir o cheirinho, porque eu sou louca no cheirinho, né? Ai, que delícia! Ai, gente, que delícia! Tão suave! Hum! Hum, já quero testar. Hum, vai ter vídeo resenha nesse canal, hein? Se inscreve, fica por aqui, porque vamos ter vídeo resenha desse lindo aqui. O cheirinho é maravilhoso, uma fragrância muito gostosa, muito leve mesmo. Aí eles mandaram pra mim de novo, porque eu amei o primeiro recebido, aquele enxaguante bucal de carvão ativado, que o meu já acabou. Cara, esse enxaguante, ele resolve muito, resolve demais. Você vê a diferença com ele. Na primeira vez de uso, você já vê o dente mais branquinho. Eu tô usando aquela lá, creme dental de carvão ativado, só que da Colgate, se eu não me engano. E aí depois eu venho conhecer aqui. Mas tem na Velha Rainha, um creme dental, um gel dental também de carvão ativado, que também é maravilhoso, tá? Usando os dois juntos, gente, é um resultado imediato. Resultado imediato. Você usando tanto o creme dental, quanto esse enxaguante de carvão ativado, na hora vocês vão ver o dentinho de vocês, mais branquinhos. Porém, não é um produto pra se usar todos os dias, tá? Embora eu falo aqui que é de uso diário, né? Ou lá no Instagram da Velha Rainha Oficial, falaram que era de uso diário, mas não é, gente. Não usam todo dia. Umas três vezes na semana, eu acho que tá super ok, tá bom? Então, como eu gostei muito do primeiro, ele já acabou, eles mandaram outro pra mim, porque eu amo. É um tipo de produto da Velha Rainha que eu não fico mais sem. Não fico mais sem, porque ele é muito maravilhoso. Outro produtinho que também é lançamento, né? Depois da Bruma, é esse gel esfoliante para os pés, também de carvão ativado. Gente, vamos abrir, vamos ver como é que é isso? Eu amo gel esfoliante, eu amo demais. Tô doida pra fazer um spa dos pés com vocês, mas eu tô sem a bacia de pé. Gente, eu não lembro, nunca lembro de comprar aquela minha bacia pra fazer o pé. Eu preciso lembrar, cara. Embora eu já vi na internet um, que ele é elétrico, você liga na tomada, ele fica fazendo massaginha, eu acho que eu vou comprar esse, o elétrico, tá? Eu faço um super spa dos pés com vocês aqui no canal. Esse daqui é o novo gel esfoliante para os pés. Esfolia e data e renova com carvão ativado. Caraca, deve ser escuro, né? Deve ser preto. Vamos ver se é preto? Ele é... Hum, cheiroso, olha. Ele é bem pretinho assim, ó. Ai, gente, que legal! Quero muito usar, cara! Bom, eu sou apaixonada na linha Dermopass. Sempre falo pra vocês que na minha opinião, na minha humilde opinião, é uma das melhores linhas, com certeza, da Abelha Rainha. Eu acho que eles, assim, ó, acertaram um cheio nessa linha Dermopass, porque todos os produtos são excelentes e a gente vê resultado, né? Então aqui, mais um esfoliante pra gente testar, mais um esfoliante pra gente se apaixonar e agora com o carvão ativado, gente. Essa Abelha Rainha só inventa, né? Isso aí é muita coisa boa. Ai, mandaram o meu preferido da vida! Mandaram o meu preferido da vida, que é o aromatizador de ambientes de baunilha negra e jasmin. Gente, eu sou louca nisso. É o cheirinho do meu estúdio, sim. O cheirinho do meu estúdio é esse, porque eu borrifo nas minhas almofadas, borrifo no tapete, lá no estúdio, na cortina. Então o meu estúdio tem cheirinho desse produto, caso você ainda não tenha ido no meu estúdio. Então saiba que o cheirinho dele é de jasmin e baunilha negra da Abelha Rainha, da linha Casa, que eu sou apaixonada. Eu sempre tô pedindo, eu sempre tô comprando, porque... Ai, que cheirinho! É muito gostoso, gente. Parece perfume, cara. Parece perfume. Se pudesse passar no corpo, eu passava no meu corpo todo. Isso daqui, ó. De tão cheiroso que é. Aromatizador de ambientes e tecidos. Jasmine e baunilha da linha Casa Abelha Rainha, que eu sou louca, apaixonada. É esse e o de bambu. São os meus preferidos. Delicioso. A casa fica cheirosa, ó. Por uns 3, 4 dias. E por último, também de lançamento, eles me mandaram o sabonete facial anti-acne de quê? De carvão adestivado. Cara, hoje só deu carvão adestivado aqui nesse recebidos, né? todo carvão adestivado. E esse daqui é o sabonete, ó. Elimina as impurezas dos pólidos, remove o excesso de oleosidade e purifica a pele sem ressecar. Eu tenho usado o desse daqui também, mas o branquinho, o tradicional normal, mas em barra também. Cara, não acaba nunca aquilo. Não acaba nunca. Ele é infinito, aquele sabonete. Então esse daqui também será, né? Também será infinito. Aqui ele fica no banheiro. Todo mundo usa, eu uso, as meninas usam, o Jonathan usa. Inclusive, o Jonathan tem uma pele ex... Gente, não é nem extremamente, acho que é excessivamente, descontroladamente oleosa. Juro pra vocês, a pele do Jonathan é aquele tipo de pele que o travesseiro fica molhado de tanta oleosidade. Gente, eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, porque é sério, a causa dele é bem sério. Quando ele era adolescente, ele tinha muitas acne desinflamadas. Quando eu conheci ele, né? Ele já tinha acne desinflamada, aquelas acne que fica que ele pus. Então assim, ele tem uma pele bem lipídica, uma pele bem oleosa. Então ele não fica sem isso daqui, ó. Que inclusive ele fala que ele quer tomar banho com isso daqui. Porque o corpo dele todo é oleoso. Mas é aquilo, né? O que eu falo pra ele. A sua pele, ela sofre também de efeito rebote. Por quê? Ele lava o rosto, a gente não passa creme depois. O que a pele fala? Essa pele tá precisando de hidratação. A pele automaticamente, eu preciso tacar hidratação nessa pele. Aí a pele mesmo, naturalmente, solta a oleosidade. Então, o problema do Jonathan também é esse por quê? Porque ele lava o rosto e não passa um creme. Então a pele acha que a pele dele está sem hidratação e taca óleo naturalmente. Então cuidado com vocês aí em casa, tá? Usou esse tipo de sabonete, que é pra pele oleosa, faz a rotina certinha depois. Lava o rosto, passa o creme próprio pra sua pele, faz aí um passo tônico, um ar estringente, tá bom? Mas não deixa de passar. Porque senão, não vai adiantar usar isso daqui, gente. Não vai adiantar. Porque a pele vai continuar oleosa, porque a sua pele acha que você não tem hidratação. Então, dá o efeito rebote. Então cuidado, tá? Cuidado na hora de usar esses sabonetes. Mas eles são maravilhosos. Tô usando um branquinho, tenho amado. As meninas também usam, todo mundo usa aqui em casa. E agora vou começar a usar esse carvão ativado. Então, assim que eu usar, vou falar pra vocês o que eu achei, tá bom? E pronto, minha vida. Esses foram os recebidos desse mês pela Vitória Distribuidora. Muito obrigada, meus amores. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada por tudo. Pela confiança, pelo carinho, pelo amor que vocês têm pelo meu trabalho e por mim também, porque eu sei que eles gostam muito da minha pessoa. Obrigada por tudo, tá? Meu bem, vou testar com muito carinho. Vou trazer aqui pra vocês resenha desses lançamentos. Então, já se inscreve nesse canal, tá bom, minha vida? Porque vai vir resenha por aí. E você quer revender a abelha rainha ou apenas comprar produtinhos, só entrar em contato com a Vitória Distribuidora. Eu vou deixar o número deles aqui embaixo, ó, do WhatsApp, mas aqui na descrição tem o link que vocês vão direto pro Instagram, direto pra falar com eles e o contato deles, tá bom? Fala no meu Instagram também porque teremos vídeos e fotinhas por lá e é isso. Beijo nesse coração cheiroso da minha vida toda. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero aqui, minha coisa linda. Beijão e até lá.